Nas flores pintei o teu nome Com as cores da natureza E em cada letra que eu pintava Descobria mais beleza E as flores do deserto Que sempre viveram sozinhas Por milagre ou por magia Se encheam de alegria Quando te viam por perto E assim te sinto eu E por isso te agradeço Pagaria o que fosse Se o amor tivesse preço Se o amor tivesse preço Se o amor tivesse preço E o carinho que me dás Fica guardado no meu peito Transformando em virtude Alguns dos meus mais graves defeitos E o meu lado marginal A minha raiva contida Se acalmam lentamente Eu esqueço as incertezas E até acredito na vida Nas flores pintei o teu nome Tantas vezes já pintado E outras tantas pintarei Com as cores de outros fados Com as cores de outros fados E as cores de outros fados E as cores de outros fados Nas flores pintei o teu nome com as cores da natureza E em cada letra que eu pintava descobri a mais beleza E as flores do deserto que sempre viveram sozinhas Por milagre ou por magia se enchiam de alegria Quando te viam por perto E assim te sinto eu e por isso te agradeço Pagaria o que fosse se o amor tivesse preço Se o amor tivesse preço Se o amor tivesse preço